Pessoal, aqui ó, tá vendo que tem bastante risco aqui no desenho? Uma coisa que é importante mencionar é que você pode estar mudando também uma parte da line art. Você pode ajustar. Cuidado pra não mexer muito assim no desenho, principalmente se você estiver usando, colorindo o desenho de outro artista. Mas aqui ó, com a borracha eu vou estar tirando um pouco desses risquinhos aqui, que na arte final ficou legal. Deu um efeito interessante lá no desenho, porém aqui na pintura ele acabou não ficando muito legal aqui junto com os detalhes de textura dos arbustos aqui das folhas. Então assim, eu vou estar reduzindo esses traços. Então ó, aqui ó, dá pra você fazer uma comparação. Você pode ver que a parte que está sem e da parte que está com os riscos. Lembrando mais uma vez, não mexa muito na estrutura do desenho.